E aí pessoal do canal, tudo bom? Andrano aqui de novo pra vocês, trazendo uma pequena novidade eu um tempo atrás estava procurando um tempo atrás estava procurando sobre bancos e aí eu descobri sobre este banco um banco novo que é através de aplicativo chamado C6 Bank é um banco ainda em fase beta certo? Estamos em agora em agosto de 2019 vim receber esses dias o cartão que chegou do Bank e eu achei muito interessante mostrar pra vocês aqui o C6 Bank não estou sendo patrocinado por eles em nada, então já deixa o like deixa o comentário e deixa a sua inscrição aqui pra eu trazer mais desse tipo de dica pra vocês e testando novos itens pra deixar mais rico essa área de experimentei e aí chegou, eu achei bem legal o cuidado que eles têm tanto com a embalagem pra envio do seu cartão no caso cartão do C6 Bank C6 Bank ele é um banco beta então ele está começando agora então é muito legal porque você pode ter algumas vantagens com ele e tudo mais então por exemplo o que aconteceu eu recebi quando você puxa aqui do lado ele já me mostra o que? eu recebi o meu cartão que é um cartão de débito e crédito e uma tag essa tag ela acontece o que? essa tag eu ponho no meu carro e utilizo ela pra passar em pedágios e automaticamente desconto na minha conta bancária né sem cobrança de taxa e sem cobrança de mensalidade uma grande vantagem aí pra quem está sempre viajando e aqui um cartão que o que me chamou muito a atenção foi a tecnologia que ela tem uma tecnologia como se fosse o NFC então você só chega com o seu cartão na maquininha próxima maquininha e ele já automaticamente reconhece o pagamento e faz o seu pagamento em débito ou crédito de resto pessoal o interessante dessa da C6 Bank que ela é nova no mercado então a aprovação acaba sendo mais rápida acaba sendo mais fácil e pra você que assim como eu tem uma tem uma certa restrição no CPF você consegue crédito também mais fácil certo espero ter ajudado vocês aí dando uma dica legal vocês tentem tem lá você baixa o aplicativo dela pelo celular pelo Android ou IAS e utiliza faz o cadastrinho deles é muito rápido e simples espero ter ajudado com a dica e eu vou ficando por aí não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu joinha seu comentário e vou indo nessa valeu falou fui e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto